Hoje eu vou jogar a hack room de Super Mario World mais criativa de todos os tempos Ela é totalmente diferente de tudo que eu já vi Então faz a pipoca e vem comer Bom pessoal, estamos no mapa dessa hack que vocês mandaram pra mim E falaram que é o jogo mais criativo do Mario de todos os tempos Vamos lá, eu vou jogar as cegas como eu sempre faço A gente tá aqui na casa do Yoshi, a gente não consegue entrar Vocês podem ver que eu tô tentando aqui Vamos no cano e vamos ver quais tipos de fases nos aguardam Qual será a aventura do Mario Tá, ok, here we go, aqui vamos nós Vamos lá então né Mario Será que aquelas hack room que tem uma fase só e é uma fase grande Que é basicamente o jogo todo Pô, eu não sei mano Eu só sei que esse caminho do Mario está levemente estranho Vocês não concordam comigo? Virou o GP de Monaco ali mano, o traçado do negócio Que isso mano, virou uma arroba agora véi Run E aí, é isso? É esse o jogo? Ficar esperando? Tá, continue no caminho Um pontinho, dois pontinhos, três pontinhos, quase lá Três pontinhos, vambora Muitos pontinhos, muitos pontinhos, muitos pontinhos Aqui vamos nós, finalmente Aperte X ou Y para correr Eita preola Tá, mas tinha isso na seleção de fase do Mario World mano? Na seleção de mapa você podia correr com o Mario? Eita preola, ok Essa aqui é a fase? Não Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí É o que eu tô pensando? Basicamente, o jogo é você tentar chegar no caminho com o Mario? É isso mano? Não é possível Eu tenho que ir pra onde aqui mano? Tá, eu tô preso aqui É o labirinto do Faldo, o negócio Ah, tem que vir por cima Ah, e o Mario corre também aqui ó Você pode ver, essa é a velocidade normal E essa é a velocidade do Mario corredor Eu acho que eu tenho... Não, eu acho que eu tenho que ir lá pra cima né? Esse pá é aqui que eu tenho que vir? Aqui ó Não, não é aqui Mano, eu tô perdido e quando eu tô entendendo o que que é isso aqui cara? O que que é isso aqui? É um jogo? É uma fase? Já tá valendo? Não tá valendo? Eu entro nisso aqui? Não, não, não Tá, eu fui juvenil agora né? Tem um cano vermelho ali ó, que eu tenho que entrar Eu só não tô entendendo pra onde é que eu tenho que passar Ah, é aqui ó Aqui, conseguiu, meu Deus O que tá acontecendo com a minha câmera mano? Ó o meu rosto aqui câmera E aí? Aguarde por favor Bom, tudo indica que isso aqui é o jogo mesmo tá? É a seleção de mapa Os caras conseguiram criar uma hack room de Mario em cima Agora a gente tem que passar ó E a gente não pode ser mordido, é isso? É isso, exatamente Senão a gente volta Aí o Mario dá corridinha Show de bola Tranquilo Agora é o mesmo esquema ó A gente tem que ir correndo aqui Ou a gente pode soltar né? Pro Mario correr Vou fazer o seguinte ó Eu vou esperar ele ficar aqui na bingola Boa Caramba, de primeira hein Tá Calma lá meu irmão Ah, eu tenho que desviar da bomba Tá certo Ou matar ela no caso né? Beleza Só pegar o ritmo Ai caramba, na última É isso Ativamos um on e off ali Ah, agora a gente tem que voltar Tá Corre Ah não Tudo de novo O interessante é que eu posso farmar vida aqui A questão é que eu nem tenho vida O jogo é infinito Ele não tem game over basicamente né? Agora eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de fazer o movimento mano Eu tô tentando pensar como é que eu Ah, é isso Tranquilo Boa Conseguimos entrar no cano azul Vamos para a próxima parte A próxima fase Vamos trombulando ali Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui no que eles vierem Vou pra lá Show Eu não vi que eles iam por cima Pessoal, peguei a manha do rolê Na hora que eles vierem A gente vai E é isso Boa Caramba Tirou tinta agora Tá, peraí 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 Olha, isso aqui é uma fase É a primeira fase Yoshi Island Aí a gente pega Yoshi Coin E é um mar andando Cara, como se tivesse Opa Calma lá Como se tivesse em cima do mapa ali Já mata Era pra eu ter matado o bicho ali né? Mas tudo bem Cara, isso é genial mano Eu nem sabia que dava pra fazer um bagulho desse mano Na moral Espera o bicho vim Beleza Agora a gente tá andando aqui Passou por ele Boa Veio pra cá Fazendo um S do Sena Invertido Vamos andando aqui no chão Cuidado com o bicho que vem ali Vamos passando Vambora Não sei o que significa aquele bagulho ali Mas tudo bem Ai, ai, ai Quase que eu fui de base Aquilo ali deve ser um check ponto pessoal Eu acho que é isso né Cuidado ali Beleza Tem um cano Na onde é pra eu entrar no cano E ali a parte de baixo né Ou não O que que é isso aqui? Eu tenho que chamar o fantasma pra cá Pulo pro outro lado E entro no cano mano Tá, peraí, peraí, peraí Ah, ok Eu uso as estrelas pra pular Venho, 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 venho todos Beleza Ah, nossa Mano Ficou muito difícil Virou caiso mano Do nada Tá, eu vou fazer o seguinte Ah, caramba É muito chato essa parte Isso Vem os quatro Os quatro Encosta no canto Seus otário Quem foi o mais esperto agora? Fui eu hein Eu acho Não sei Que que é isso aqui? Eu não pulo ali na estrela não? Eu tenho que matar ele? Eu tenho que fazer tipo Não, eu não mato ele Ok O bicho vai ficar vindo ali Ah, eu tenho uma fire flower Que agora eu guspo fogo? Como é que eu faço? Fui burro agora hein Esses blocos transparentes É basicamente pro inimigo poder andar né É isso Ah, é só ir seguindo ele pô Aqui ó No que ele for pra cá Vem pra cá Tá, eu tô com a fire flower Que que eu faço agora meu irmão? Ah, já sei Não Tá, na hora que eu pulei Eu peguei a fire flower Vocês viram isso né? Então provavelmente eu tenho que pular E atirar foguinho nos cascos ali Ah, é isso mesmo Caramba, eu sou um Albert Einstein meu irmão Tá, o que que é isso aqui agora meu jovem? Pulou daqui pra cá Veio aqui Oh, agora eu tenho liberdade Consigo inclusive carpar Olha só, saí da fase Mas você foi completamente jumento né? Cachorro aqui, beleza Algumas vezes eu sonho com queijo Tem várias coisas escritas ali Que eu nem me atentei na real É isso, passamos Próxima fase digamos assim Uma cuidada aqui pra não Nossa Nossa, ok Aqui a gente tem que ser rápido Veio, passou e No que o primeiro fogo abaixar A gente já vem e já sobe É isso Beleza Eu vou morrer agora né? Não, não vou morrer não Só ir com calma Esperou Vambora Vambora Nossa, deu tempo Mas eu tenho Como é que eu acerto aquele on and off ali meu irmão? Que que eu faço aqui? Deu ruim meus amigos Deu ruim senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Acho que eu já sei Eu pulo daqui pra cá E ativo o on and off ali Pessoal, eu posso inclusive pular carpando no fogo Se eu não me engano Bom, eu não vou pagar pra ver Vamos voltar aqui Agora a gente fazer todo o caminho de volta né? Ok, tranquilo No que ele cuspir a gente vai pra cima No que aquele ali abaixar a gente vai Vambora Show Garotinho É isso né? É Eu acho que é Ele tá fazendo um caminho todo estranho Nice Demais mano Calma, calma Que tem um cachorro ali Calma Calma Tá, eu acho que eu já entendi Eu não tenho que carpar nele não? Cara, não é carpar no cachorro Eu não sei o que eu tenho que fazer De verdade Opa Cai um casco ali É isso Tá, ok Eu entendi o que tem que fazer O negócio é É um pouco complicado Pessoal Falar pra você Fabuloso Nossa, é horrível Vamos, 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 vamos Caramba Meu Deus mano Fiquei 10 minutos nessa parte Tá doido? Tá, eu tenho que ficar ativando On e Off ali né? Tá bom, beleza Ativou ali Ativou de novo E agora mais uma vez hein? Bora Beleza Agora eu não posso ativar de novo né? Não, eu tenho que ativar de novo Pro PKI Acho que é isso E aí? Ah Fui burro Ok, ok Vou me matar Eu já entendi o que tem que fazer Ó, da última vez Você tem que fazer assim ó Você ba... Assim ó Ativou e pegou o P Aí o que que a gente vai fazer aqui? Eu tô com um pouco de dúvida Mas se pá Não, não é isso A gente tem que fazer o caminho de volta depois Ó, ativou o P Voltou pra cá E agora vem aqui e entra no cano Ha, garoto Só vamos O que tá escrito aqui? Pop Tarts Ah, agora eu estou furioso Ah, tá Tá, 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 tá Ó, aqui ó Tum Carpou Vai bater aqui Ahn A gente tem que obrigatoriamente bater nesse On e Off né? Se bem que se a gente bater nesse On e Off vai dar ruim Mas eu preciso passar de algum jeito Tá, acho que eu já sei o que tem que fazer Ah, não Ah, 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 ah É isso, caramba Vamos Não era isso que eu ia fazer Mas funcionou Tá, preula Calma, calma Que agora Espera, o negócio quase dá a volta Bora, bora Calma, devagar Agora vai rápido Rapido, rápido, 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 rápido Não vai dar tempo Deu ruim, pessoal É isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte É, rápido, 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 rápido Ah, garoto Isso aí é a zica reversa Sempre funciona Tá Eu tenho que esperar Pulou aqui, beleza Agora vai vir dois aqui Eu já pego aqui Já venho por cima Passou aqui Minha nossa Foi na cagada suprema, meu jovem Tá Calma aí, calma aí, calma aí Ah, é isso mesmo Eu vou embora Vamos lá Com intelig... Agora vai, pessoal Sem meme Ah, o Yoshi não comeu Biotônico Fultora Ah, agora comeu demais Beleza, garoto É isso Suave Eu acho que a gente não precisava do Yoshi ali, né Do nosso amigo Yoshi, né Então vambora Nossa Tá Ok Foi a estratégia que funcionou Talvez não fosse a mais correta Mais própria Mas é isso aí Vambora Tá, eu tenho que vir Eu tenho que dar um jeito de ali Sem nenhum Periquito me pegar, né Sai daí, periquito Sai daí, mano Nossa, mano Isso vai ser difícil Isso vai ser chato Tem que atrair todo mundo aqui Isso Vem, vem, vem Pra ser feliz Eu tô no arca globeleza Eu vou que vou Legal Pulou aqui Ativou o P P entrou Pegou Pegou Quase que eu morri Esqueci como é que Eu esqueci como é que esse jogo funciona Por um milésimo de segundo Tá, peraí, peraí, peraí Eles vão vir pra cima Uau Tá, 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 tá Não adianta eu ficar com muita pressa aqui Tem que esperar Ó, tá vendo Eu tenho que pular na hora que ele joga a cabecinha dele pra cima ali, ó Na verdade, ele não é carpar, na verdade Carpou de novo Isso, meu boy O cara quando manja, manja Carpar no Blarg, mano Ih, eu entendi a rifarãozia Eu entendi Será? Será que vamos jogar contra o Sunnys? Será que o Yoshi foi sequestrado pelo Sunnys? Ou não Ó, o barulhinho é de Anderteles Ok Essa é a fase final do Bowser Só que nós estamos no mapa Ó, não Ó, merda Ó, o Cocô Sensacional Tô curioso pra ver essa batalha Tá, e aí? Não Não Eu quero a minha batalha com o Cocô Bowser Tocou a música e eu tava lá assim Vamos, vamos, vamos Que eu quero ver como é que vai funcionar pra pegar o casco e jogar nele O jogo só me deu a vitória O final de uma jornada Estou me sentindo num bar com o Jazz de fundo E o cara no piano Então é isso O fim de uma jornada No fundo ali, ó É como se o Mario estivesse subindo uma montanha Vocês estão entendendo, né? A sua jornada está próxima de acabar Você quer ver que vai ter trollada no final e eu vou morrer? Vai ter um bagulho ali que eu não tenho o que fazer E é isso aí, já era Vamos lá, vamos lá Me mostra o final da jornada Que eu quero ver Você está quase na fase Ah, é a jornada pra fase Tudo isso é uma jornada pra fase Os caras foram geniais na proposta desse jogo Coisa que eu acho que nem a Nintendo nunca imaginou, né? E se a gente fizesse uma parada que fosse assim, desse jeito Com o mapa brincando e tal? Aí apareceu escrito ali Você não está feliz? Eu estou feliz, mas eu quero chegar no final, né? Cadê, cadê? Manda pra mim aí, mostra pra mim aí, por favor O cenário já está sumindo Opa, chegamos Essa é a fase, hein? Vamos lá Meu Deus Meu Deus Tá Ah, mano O bagulho é caiso, velho É sério Gente, vou usar um save state, hein? Ah, gostava mais do Pit Antigamente, né? Antigamente eu usava save state Que tal? Não vai rolar mesmo Tomou uma jabiraca Vocês sabem o que eu vou falar Vocês sabem Adivinha? Quem salvou o Morrendo Fui eu Burro Minha nossa, tem um cachorro tunado aqui, velho Tá, eu passei do que tinha que passar Isso aqui Vou jogar bala na minha cara Deixa eu botar um bloco invisível Ai, Chavinho Eu quero tanto Um bloco invisível, Chavinho Tá, não é pra cá Definitivamente não é pra cá Aqui tem Aqui não tem o que fazer também Eu vou pular aqui e vou morrer Tem planta Tá, e aí É uma fase sem final, é isso? É uma fase toda podre Não é possível Não, não, não é possível Isso aqui não solta nada, mano Só se eu tentar passar por aqui Essas plantas, elas são de verdade, gente Mano, o cara... Ah, mano O final é uma fase toda porca, velho É, acho que é isso Acho que eu tô preso mesmo, pessoal Olha que incrível Pô, genial Genial Amigos, eu acabei de perceber que De fato É... Não compensou ter chegado nessa fase E é por isso que As pessoas dizem Concentre-se na jornada Porque às vezes o que você espera Não era exatamente o que você queria Entendi, foi nada